Nesses tempos atuais em que as redes sociais passaram a cancelar quem quer que seja que desagrade alguém, muita gente me pergunta a respeito da real história do cancelamento do Wilson Simonal. É, pois é, então eu vou contar a verdade neste vídeo que você vai assistir agora. Meu amigo e minha amiga, você já sabe que a Edifier é uma das nossas parceiras aqui no nosso canal e é a marca que tem os produtos de som simplesmente sensacionais, que inclusive eu uso e assino embaixo a qualidade desses produtos. E agora em novembro a Edifier simplesmente enlouqueceu. Por quê? Porque além dela dar 15% de desconto em todos os seus produtos no site da empresa, se você preencher o cupom de desconto, aqui que você está vendo aqui embaixo, com Registadeu Indica, tudo junto, você vai ter mais 5% de desconto, ou seja, você vai ter 20% de desconto em qualquer produto da Edifier. E se você pagar esse cupom de desconto aqui com PIX, você vai ter ainda mais 5% de desconto, ou seja, 25% de desconto. É uma ocasião única para você adquirir produtos de altíssima qualidade que eu mesmo uso. Eu vou te recomendar três produtos que eu uso e que para mim são sensacionais. Um, é um fone de ouvido Bluetooth modelo W600, tem também a caixa de som Bluetooth multimídia R33BT e tem também esse monitor de áudio incrível que é o R980T. São produtos que eu tenho aqui na minha casa, que eu uso e são sensacionais. Então, não perca essa oportunidade de adquirir esses produtos com 25% de desconto, tá ok? Já sabe, 15% no site da empresa, né? Se você preencheu o cupom de desconto com Registadeu Indica, você tem 20% de desconto e se você pagar esse cupom de desconto, pagar toda a sua compra com PIX, você então tem 25% de desconto, tá bom? 15% mais 5% e mais 5%. Então, não perca essa oportunidade, tá ok? Vamos continuar então com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, você já percebeu que a gente vive hoje uma época em que existem os verdadeiros tribunais das redes sociais, né? Ou seja, todo mundo cancelando todo mundo, gente sendo cancelada por emitir opiniões que desagradam a uma boa parcela da população, aquela coisa toda. E é sempre bom lembrar que essa, como é que eu vou dizer, essa militância de desocupados não é inédita, tá? E já levou ao ostracismo um dos maiores artistas que a história da música brasileira já viu em ação, que é o Wilson Simonal. Claro que antes de eu contar essa história aqui, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe como faz, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui também, de outro artista excepcional da história da música brasileira, né? Que eu me lembre, o Simonal foi provavelmente o primeiro artista a sofrer aquilo que a gente conhece hoje como cancelamento, tá? Embora essa palavra, esse termo, na verdade, não existisse, quando aquela história toda aconteceu em 1971. E até hoje, esse episódio é um dos acontecimentos mais nebulosos, vamos dizer assim, da história da história da música brasileira, inclusive com diversas versões se confundindo o tempo todo umas às outras e também confundindo todo mundo. E nesse vídeo aqui eu vou contar realmente o que foi que aconteceu. Pra contextualizar o que eu vou falar agora, é preciso que você entenda que a história musical do Wilson Simonal, eu vou até falar a respeito dele num vídeo no futuro aí, não sei bem em que formato, mas vou falar a respeito disso e dos discos maravilhosos que ele tem. Então essa trajetória dele tem esses álbuns sensacionais, tem shows em que ele arrebatava multidões com a facilidade de quem organiza uma pelada de futebol de final de semana entre casados e solteiros, né? Era incrível, ele tinha uma voz incrível e uma presença de palco que era algo absurdamente magnético. Inclusive existem dois momentos incríveis na trajetória dele. Tem um episódio em que ele roubou a cena, quando ele abriu um show do Sérgio Mendes no Maracanãzinho em 1969, roubou a cena literalmente, e quando ele fez um dueto com a mitológica Sara Vorra, também no finalzinho dos anos 60, também no Maracanãzinho, ou num outro lugar, não vou lembrar onde bem, e esses dois momentos se transformaram em episódios antológicos, antológicos, lendários da história da música brasileira em todos os tempos, em todos os gêneros. Só que tudo isso, num determinado momento, subiu a cabeça do Simonal. Ele passou a se julgar o Todo-Poderoso, né? Semideus. A ponto, inclusive, de passar a destratar os músicos que o acompanhavam e a quem mais aparecesse pela frente que o desagradasse por qualquer motivo. Foi, inclusive, o que aconteceu com o terrível episódio com o seu grupo Som 3, que era liderado pelo César Camargo Mariano, que essa história eu vou contar num vídeo futuro. Esse estado de coisas foi o prenúncio da desgraça que aconteceu com ele em 1971. Foi um episódio que mudou a vida dele para muito pior e perdurou isso até o dia da morte dele que aconteceu em junho do ano 2000. A coisa toda começou a degringolar na carreira do Simonal quando a empresa dele, que era Simonal Produções, obteve o direito de produzir a 21ª Olimpíada do Exército em Belo Horizonte. E era um evento monumental, uma série de atrações, inclusive atrações musicais. era um negócio absurdamente grandioso. Naquela época, eu era garoto ainda, mas eu lembro nitidamente que isso, inclusive, chegava a ser, em alguns episódios, eram transmitidos pela televisão, as Olimpíadas do Exército. E, obviamente, que já naquela época, qualquer envolvimento de um artista com o Exército já era visto como desprezo pela maioria da classe artística, em todas as áreas. E o Simonal conseguiu isso, por quê? Por conta das amizades que ele tinha no alto escalão da instituição, do Exército. Só que a situação da empresa, que tinha, inclusive, contrato com a poderosíssima Shell, na época, começou a degringolar depois dessa organização da Olimpíada do Exército. Assim como começou a decair o sucesso e a popularidade do Wilson Simonal. Quando o Simonal começou a se vender alguns bens para pagar as dívidas, ele já ficou puto da vida. Ele ficou absolutamente em possesso quando ele perdeu um luxuoso apartamento que ele tinha para a construtora, teve que devolver para a construtora por causa das dívidas. E aí, ele passou a culpar todo mundo que trabalhava com ele. Menos a si mesmo, né? E os seus gastos absolutamente estapafúrdios. Foi então que num determinado momento, o Simonal chegou à conclusão que ele estava sendo roubado. E aí, o que ele fez? Ele demitiu todo mundo da sua empresa e não parou por aí. Um dos demitidos foi o seu contador, o Rafael Viviani, que inclusive eu vou mostrar aqui nessa foto que eu não encontrei na internet. O Rafael Viviani. Aliás, eu vou mostrar várias fotos desse livro aqui que é sensacional. Chama-se Nem Vem que Não Tem A Vida e o Veneno de Wilson Simonal, que foi escrito pelo talentosíssimo jornalista Ricardo Alexandre. Eu adoraria vender esse livro aqui no meu canal, mas ele pertence a uma outra editora. Mas mesmo assim, eu recomendo muito esse livro. Esse livro aqui traz a vida do Wilson Simonal esmiuçada em detalhes incríveis. Recomendo muito. Então, nesse livro aqui do Ricardo Alexandre tem a foto do contador. Está vendo aqui? O Rafael Viviani. Presta atenção. Um desses demitidos foi justamente o contador, o Rafael. E o Rafael, ele disse que a empresa era praticamente não dava para você administrar. Por quê? Ela sofria com as despesas, cara, e os gastos absurdos do próprio Wilson Simonal, que a dívida na época com a Previdência Social era um negócio praticamente impagável, e o Simonal pegava a grana dali à torto e à direito e as despesas absurdas, enfim. E aí, o Rafael foi demitido. O Rafael estava desempregado, ele estava com a família no Rio de Janeiro, sendo que ele tinha, e ele não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, porque ele tinha vindo de São Paulo só para trabalhar para o Simonal. Então, ele estava desempregado com a família e sem dinheiro nenhum. Por quê? Porque o Simonal demitiu o contador por justa causa. Então, ele estava sem dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro para fazer supermercado, não tinha dinheiro para pagar aluguel do apartamento onde ele estava. Inclusive, o Simonal era o fiador dele. E aí, o contador, ele não viu outra alternativa depois que ele foi demitido do que processar o Simonal na esfera trabalhista. Foi quando o rei da malemolência nacional, cercado por todos os problemas profissionais e pessoais imagináveis, ele fez a grande... Não tem outro termo. Ele fez a grande cagada da vida dele. Não tem outro termo. Ele fez a grande cagada da vida dele. Para fazer o contador assumir a culpa pelos desfalques financeiros que ocorreram no seu escritório, desfalques, inclusive, que eram feitos pelo próprio Simonal, mas ele não aceitava isso. Porque o Simonal tinha aquela mania de riqueza, que é um negócio que eu vou contar também quando eu fizer o vídeo a respeito dele. E junto com essa mania de riqueza, o Simonal tinha aquela prepotência que eu falei no começo do vídeo. Cara, o que ele fez? Ele chamou dois policiais do temido DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. Ele chamou esses dois policiais que o próprio Simonal chamava de meus seguranças. cara, vai vendo. E ele fez com que esses dois policiais fossem até a casa do contador e os dois policiais levaram o coitado do Rafael primeiro para o escritório do Simonal. ok? Inclusive, esses dois policiais eles chegaram lá, eles anunciaram a si mesmos como amando do Simonal. E aí foram os três no carro do cantor foram para o escritório da empresa para fazer uma reunião e chegando lá o Simonal estava lá. nessa reunião o Rafael negou que havia roubado a empresa e explicou para o Simonal e para os dois policiais que os gastos nababescos do cantor não condiziam com a grana que entrava. Então era muita confusão e de nada adiantou isso. e aí os dois policiais pegaram o contador e levaram ele para o prédio do DOPS e lá o Rafael foi torturado barbaramente com choque elétrico na ponta dos dedos e na língua. E ele continuou negando que ele tinha roubado o Simonal. Ele só confessou quando os dois policiais disseram que eles iam voltar para a casa dele pegar a mulher e o filho levar para o DOPS e fazer o mesmo tipo de tortura na mulher e no filho. Aí o coitado do contador ele desabou e ele acabou assinando uma declaração em que ele confessava que ele tinha feito os desfalques no escritório. Só que o que os torturadores não contavam é que a mulher do Rafael do contador ela ligou para a polícia depois ligou para a polícia inclusive para prestar queixa porque o marido dela estava desaparecido há mais de 20 horas e ela no telefonema ela contou que dois homens vinculados ao DOPS a serviço do simonal tinham ido até a casa dela e levado o marido. A polícia recebeu esse telefonema foi até a casa do contador foi até o apartamento e eles estavam lá quando o Rafael voltou para casa todo machucado e aterrorizado os policiais no apartamento do contador eles aconselharam para que fosse feito o registro de uma queixa e que o contador denunciasse tudo o que aconteceu para a imprensa ou seja os policiais já estavam contra o simonal e aí pronto o cenário da derrocada do simonal já estava montado quando a notícia foi para os jornais as redações os jornais todos se esbaldaram com a denúncia e aí o que aconteceu a diretoria do DOPS se preocupou imensamente porque olha só a denúncia de que uma delegacia do governo tinha sido usada para torturar um funcionário de uma empresa de um cantor popular por agentes antiterroristas por causa de problemas que ocorreram na contabilidade da empresa desse cantor cara toda essa situação era demasiadamente grave até mesmo para os padrões do DOPS que era uma organização que se julgava acima da lei foi então cara que o Simonal fez outra outra cagada histórica ele assinou um documento dizendo que ele vinha sofrendo ameaças de sequestro ele e a família dele por um possível grupo subversivo que além de ameaçar de sequestro ameaçava denunciar para a imprensa as fraudes da Receita Federal da época que a empresa do Simonal vinha fazendo olha só inclusive no livro do Ricardo Alexandre eu vou até mostrar aqui tem o documento aqui esse documento dá para ver aqui além desse documento insinuar que o autor dessas chantagens e dessas ameaças era o pobre do contador a parte final do documento era demolidora porque está escrito assim está aqui essa declaração aqui está vendo está aqui no livro do Ricardo Alexandre o que estava escrito lá literalmente o Wilson Simonal aqui comparece visto a confiança que deposita nos policiais aqui lotados e visto aqui cooperar com informações que levaram esta sessão a desbaratar por diversas vezes movimentos subversivos no meio artístico Simonal assinou esse documento e ainda estava escrito nesse documento que o Simonal era um elemento de divulgação do programa democrata do governo da república e democrata não tinha nada tudo isso escrito em documento oficial e assinado pelo Simonal tudo isso significou depois para o público o que que o Simonal dedurou a polícia colegas do meio artístico que eram de esquerda na época e para piorar ainda mais isso veio a público que o pobre do contador fez o exame de corpo de delito e que nesse exame foi comprovado que ele foi se entorturado então pronto a corda foi colocada em torno da carreira e da vida do Simonal corda no pescoço total e aí o Simonal foi chamado para depor né e não só ele confirmou tudo que estava escrito nesse documento que ele assinou e ele deu um depoimento que foi absolutamente desastroso cara porque ele assumiu o papel de um homem de direita que havia prestado serviços relevantes à revolução de 1964 e que ele era grande amigo de diversos figurões do DOPS e ele garganteou isso no depoimento achando que esse depoimento seria sigiloso só que ele foi divulgado para a imprensa e foi divulgado pelo próprio delegado e aí os jornais se esbaldaram ainda mais aí rolou o inquérito ao mesmo tempo em que os incontáveis desafetos do Simonal começaram a espalhar a fama de dedo duro que culminou com uma famosíssima capa do jornal semanal O Pasquim com um enorme dedo preto apontado para a direita intitulado O Magnífico e Ereto Dedo de Simonal mais um texto demolidor nas suas páginas internas inclusive é essa imagem aqui está vendo também aqui do livro do Ricardo Alexandre e aí a enorme tiragem do jornal e a circulação nacional que ele tinha na época trataram de transformar o que era um boato em uma verdade nacional incontestável e mais gasolina foi jogada na fogueira do Simonal com uma demolidora tira em quadrinhos do cartunista em fio que também tem aqui no livro do Ricardo Alexandre essa tirinha aqui está vendo basicamente o final dessa tira terminava com a constatação de que a única maneira do Simonal voltar a ser aplaudido era se ele cometesse suicídio em público aqui dá pra ver aqui o final da tira está vendo e aí quando o inquérito foi encerrado em 1972 o Simonal ele foi condenado por extorsão mediante sequestro e ele foi sentenciado a 5 anos e 4 meses de prisão mas aí os advogados do Simonal entraram com habeas corpus e ele foi solto 9 dias depois da prisão dele e a partir daí a carreira e a vida do Simonal estavam acabadas 4 anos depois em 1976 os advogados depois de sucessivas apelações conseguiram fazer com que o crime que o Simonal cometeu fosse reclassificado para constrangimento ilegal e a pena do Simonal foi mudada para 6 meses que deveriam ser cumpridas em regime aberto só que para o público isso de nada adiantou o Wilson Simonal até o fim da vida foi considerado um párea um cara a ser ignorado a ser massacrado pela crítica pelo público e pelo meio artístico pois bem meu amigo e minha amiga essa então é a verdadeira história do tal cancelamento do Wilson Simonal ok aqui nos comentários deixa sua opinião a respeito dessa história toda o que você pensa a respeito disso também não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal visitar a nossa loja que tem uns produtos muito bacanas com essa camiseta aqui ó de um outro enorme artista da história da música brasileira e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui e um pouco mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo do Simonal onde eu vou contar a história da vida dele os detalhes que pouca gente conhece vou dar minha opinião de uma outra mas assim esse episódio eu espero que eu tenha explicado muito bem aqui nesse vídeo tá bom então um abraço saúde pra você pra sua família e pros seus amigos até a próxima e pros seus amigos